A liberdade de expressão não quer dizer liberalidade para atacar a democracia. Nós temos visto o crescimento de posições radicais, o crescimento é vertiginoso e realmente é de se espantar, por exemplo, que a extrema-direita tenha ganhado a eleição do Conselho Constitucional no Chile. E como é que a extrema-direita ganha tanta popularidade? Através de posições radicais, de liberação de frustrações, isso se faz através do ataque às instituições, ou seja, é a antipolítica, é o mundo das redes, dos internautas, e que todos os ressentimentos são jorrados em pequenas mensagens. Portanto, nós estamos num momento muito delicado, e nessa situação que nós achamos, a democracia cada vez mais tem que proteger a si própria.